Fala Giovanni, cara, infelizmente te removi ali do grupo, cara A festinha ali, o churrasquinho, o final de semana não foi legal, cara Tuas atitudes, o pessoal tá me chamando a atenção Porque assim, cara, foi combinado que cada um levasse sua gelada e a sua carninha Um pedacinho de carne, um filezinho, uma paletinha sete, picanha O que tu quisesse levar pra fazer na hora, descongeladinho Jogar na grelha, fazer, tá pronto pra comer, deu, cara Cara, cara, eu não acredito que tu fez isso, velho Olha que tu entregou teu pedaço de carne, enrolado em duas, três sacolas, cara Aí eu vi que tava meio duro, beleza, deixa eu descongelar mais um pouco A hora que eu fui abrir a sacola pra fazer, cara Não era uma bola de carne moída, cara O que que eu vou fazer com uma bola de carne moída, cara? Eu vou enfiar no cu, velho Porra, se toca, cara, todo mundo trouxe filézinho e tal Lingüicinha e tal, e tu me traz carne moída pra um churrasco, cara Onde já foi falado que cada um trazia sua carninha pra fazer ali, deu, cara Porra, que vacilo, cara Por isso que te removemos, cara E não vai ter mais, cara Não vai mais colar com nós, cara Na resenha ali, não vai ter mais, cara Porra, tu é folgado, velho Inconveniente, cara Xarope, inconveniente, cara Porra, e questão da cerveja, cara Porra, velho Porra, cara Que demônio de cerveja em local, cara Tava até a nota dentro da sacola 11,50 caixa Com 12 Demônio de uma local Mas beleza Tu comprou, tu vai tomar a cerveja Que tu comprou, é claro Não é? Não Tu vai lá tomar as boémias do meu tio, cara Meu tio tava puto, cara Ele tava pronto pra te dar um tiro, cara Tu compra uma merda de uma cerveja de 11 reais a caixa E tu quer tomar a boémias dos outros, cara Vai se fuder, cara Te removemos e não vai entrar mais, cara Vai tomar no cu É isso aí pra tu aprender, cara Deixar de ser bobalhão, cara Porra, parece um rapaz pequeno, cara Só faz as coisas pra avacalhar mesmo, cara Parece que faz de propósito